Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, dependendo aí o horário que vocês estejam aí nos assistindo, estamos aqui hoje pessoal mais uma vez, que se aproximando aqui do povoado Patos município da cidade de São Miguel do Aleixo, vamos deixar aí mais um vídeo para vocês registrando a nossa passagem por esse lugar, estamos aqui na zona rural, né, zona rural e vamos deixar aí essas imagens para vocês se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas agradeço a todos aí aos 923 inscritos, Deus abençoe a todos, seja todos bem-vindos que é zona rural aí, sertãozão aqui de Sergipe pessoal, tem uma casinha ali ó, casinha antiga Sertãozão aí pessoal, aqui do estado de Sergipe, zona rural, lugar tranquilo, lugar calmo, assista o vídeo até o final pessoal, deixe aí o seu comentário, deixe aí o seu like, assista o vídeo até o final pessoal, deixe aí o seu comentário, deixe aí o seu like, para ajudar esse canal, para alcançar mais pessoas, viu, nós vamos passar lá no centro do povoadozinho, vamos mostrar para vocês, viu, acompanhe nós aí e 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 aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aqui pessoal, aqui é o povoado Patos, Patos, município de São Miguel do Aleixo. Tchau. 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 Colégio do povoado Patos. Tchau. 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 boa tarde. Boa tarde, né? tudo bem? Igreja, Assembleia de Deus. Amém.